Bem que poderia ser uma piada. E ainda que fosse sem graça, era melhor do que começar 2018 com uma notícia tão desanimadora. O novo aumento do salário mínimo de R$ 17,00 deixou na maioria dos brasileiros os mesmos sentimentos. Uma vergonha no caso, né? Cúmulo do absurdo, né? Porque R$ 17,00 de aumento no salário mínimo aí para a pessoa que precisa pagar um aluguel, fazer qualquer outra despesa a mais aí, não influencia em nada. E você há de convir comigo que R$ 17,00 dá para fazer pouca coisa. Não dá para pagar nem 4 litros de gasolina. E dá para comprar um pote de sorvete ou um pacote de arroz. Mas se for para comemorar o ano novo soltando foguetes, o aumentinho de 1,81% vai deixar a desejar. 12 tiros, 25 e qualquer colorida, 30. O salário mínimo aumentou R$ 17,00, então o aumento não dá para comprar nem uma caixinha de foguete. Não. O Mike recebe um salário mínimo por mês e soube do aumento por nossa equipe. A reação dele foi de total desapontamento. Vixe, aí é complicado, né? Nem pouco, em vista do que tudo tem aumentado, né? É vergonha, né? Tá decepcionado. Demais da conta. Não ajuda em nada. É, como dizem por aí, o jeito vai ser rebolar para fazer com que as contas caibam no orçamento. A gente aperta o cinto para começar a comer menos, consumir menos gás também dentro de casa. O Congresso Nacional chegou a aprovar uma estimativa de que o salário mínimo subiria para R$ 965,00. O que não aconteceu. O valor final ficou de R$ 954,00, R$ 11,00 a menos. Foi o menor reajuste dos últimos 24 anos. E com isso, o governo federal pretende economizar só no próximo ano cerca de R$ 3,5 bilhões. Nós tivemos aí uma correção, vamos dizer assim, de 1,8% no salário mínimo, ao passo que a inflação prevista para o final do ano é de 2,78. Então, o trabalhador brasileiro vai entrar no ano de 2018 ganhando menos, tecnicamente, do que ganhava em 2017. Segundo o economista, o aumento não acompanhou nem a inflação. Por isso, vai ter que trabalhar mais, aquele que quiser manter em 2018, o mesmo nível de vida que teve em 2017. Ou ele vai ter que se adequar e consumir menos, ou passar a comprar, adquirir produtos de mais baixa qualidade para tentar obter um preço menor. Ou então ele vai ter que procurar uma renda adicional para continuar acompanhando aquele nível de vida e aquele nível de consumo que ele tinha. Porque da forma como está sendo posto, não tem outra solução para o trabalhador brasileiro não ser essa. Eu acredito, sinceramente, que deva haver algum tipo de movimentação na sociedade com relação a esse pretenso aumento do salário mínimo, né? Porque ele não acompanha nem a inflação de 2017. Eu estou indignado com essa coja que está instalada nesse país nosso. E aí E aí